Olá, queridos aventureiros deste Brasil! Se preparem, porque hoje, aqui no TT Kids, é dia de TREÇA OMÉRICA! E olha, meus queridos fãs de Tolkien, que desafio que foi adaptar este trecho da história para contar aqui para vocês. Então, já curte esse vídeo, já compartilha com a galera fã de Tolkien e deixa aqui nos comentários o que acontece com o seu coração quando chega nessa parte da história. Porque o meu coração quase explode. No capítulo passado, Bilbo pegou a pedra Arkin, levou-o lá no acampamento dos homens e dos elfos e entregou a pedra a Bard. Porque ele achou que esta pedra seria muito útil na negociação com Thorin. Já que ele estava louco, doido, de cobiça, com todo aquele tesouro. Mas, a melhor parte do capítulo passado é a volta surpresa de Gandalf para acalmar os nossos corações. Se é que tem algum coração calmo neste momento da história. No dia seguinte, as trombetas soaram cedo no acampamento. Pouco depois, um único mensageiro foi até a montanha e perguntou se Thorin estava disposto a conversar. O tempo tinha passado, novas notícias tinham chegado e as coisas tinham mudado um pouco. Thorin, achando que era alguma notícia sobre a chegada do exército anão, disse ao mensageiro que sim, que conversaria com eles. Desde que estivessem em um número pequeno de pessoas e sem armas. Lá pelo meio-dia, uma companhia de vinte homens desarmados foi até a montanha. Os anões viram que entre eles estava Bard e o rei élfico. E na frente deles estava um velho, coberto com uma capa, capuz e carregava um cofre de madeira e ferro. Salve, Thorin, disse Bard. Ainda continua com a mesma opinião? Minha opinião não muda com o nascer e pôr de alguns sóis. Vieram aqui pra quê? Pra fazer perguntas inúteis? A tropa élfica ainda não se retirou como eu ordenei. E até que isso aconteça, é em vão que venham negociar comigo. Então, não existe mais nada pelo qual você cederia um pouco do seu tesouro? Nada do que você e seus amigos tenham pra me oferecer. E o que me diz da pedra Arken? E no mesmo momento, o velho abriu o cofre e ergueu a pedra. Thorin ficou mudo, espantado. E ninguém falou por um longo tempo. Thorin, por fim, quebrou o silêncio. Ele tava louco, de raiva. Essa pedra foi de meu pai e é minha. Por quê? Eu deveria comprar o que é meu. E me digam, como foi que vocês encontraram a herança de minha casa? Ou se é que eu devo perguntar isso pra ladrões? Eu dei a eles, disse Bilbo, apavorado. Você... Você... Seu hobbit miserável! Seu nanico! Ladrão! Enquanto gritava, ele agarrou Bilbo e chacoalhou como se ele fosse um coelho. Depois ergueu o hobbit, continuou gritando. Queria que Gandalf estivesse aqui. Maldito seja ele por ter te escolhido. Que as suas barbas fiquem secas. Ele tava quase atirando Bilbo contra as pedras, quando o velho que segurava o cofre tirou o capuz e gritou. Pai! Seu desejo foi realizado. Aqui estou eu, Gandalf. Coloque Bilbo no chão e ouça o que ele tem a te dizer. Louco da vida! Thorin colocou Bilbo no chão. Ele estava mais furioso do que nunca, porque parecia que todos estavam unidos contra ele. E Bilbo começou a falar. Ele disse que lá atrás, antes de começarem a expedição, Thorin tinha dito que o hobbit teria direito a uma décima quarta parte do tesouro. Treze anões, hobbit, quatorze pessoas. Ele teria décima quarta parte de tudo aquilo. E que talvez ele tivesse entendido tudo um pouco ao pé da letra. Porque, na verdade, ele escolhia aquilo como a parte do tesouro dele. Então que, por ele, as coisas poderiam ficar como estavam. Mas é claro que Thorin não ia deixar que eles ficassem com a pedra. Agora vou mandá-lo embora daqui, ladrão. E que nunca mais nos encontremos de novo. Levem ele daqui se quiserem que ele viva. E nem a amizade não o acompanha. Desça logo para junto de seus amigos. Ou eu vou jogá-lo daqui de cima. E assim foi feito. Acordaram que Thorin daria a décima quarta parte do tesouro em troca da pedra arca. E aquela parte que era de Bilbo. Eles que se virassem. Eles que dividissem. Mesmo o hobbit ficando com uma pequena parte daquilo tudo. E Bard disse que ele só entregaria a pedra quando recebessem a parte prometida do tesouro. E Bilbo desceu a muralha. Adeus. Pode ser que nos encontremos de novo como amigos. E foi embora. Sem nada. A não ser a cota de malha que Thorin havia lhe dado. Vários anões sentiram pena em seus corações. Pena e vergonha. E antes de partirem, Bard deu o prazo de um dia para a entrega do tesouro. E se isso fosse feito sem traição, que ele e todo o seu exército iriam embora dali. Mas Thorin estava pensando em algum jeito de roubar a pedra arca deles. Porque assim não precisaria dar parte do tesouro. Thorin enviou um corvo com uma mensagem para o exército anão que estava a caminho. Contou para eles tudo o que tinha acontecido. E pediu para que chegassem com cautela. No dia seguinte, o vento mudou. O ar ficou escuro e pesado. Ainda era cedo quando eles ouviram um grito no acampamento. Mensageiros correram para avisar que um exército anão estava chegando. Tinham chegado antes do esperado. Alguns poucos anões caminharam até o acampamento dos homens e dos elfos. Deitaram suas armas e levantaram a mão em sinal de paz. Bard foi encontrá-los. E com ele foi Bilbo. Os anões pretendiam chegar até a montanha. Já que o antigo reino anão estava sendo reconstruído. Pretendiam avançar por um trecho que não parecia estar fortemente guardado. Mas, obviamente, Bard se recusou a permitir que os anões chegassem até a montanha. Não antes de receberem o ouro e prata em troca da pedra Arkin. Pois tinha certeza que se o exército anão chegasse lá, esse acordo não seria cumprido por parte dos anões. Depois de algumas palavras, os anões se retiraram. Resmungando. Bard, mais uma vez, enviou mensageiros até o portão da montanha. Mas não encontraram nenhum ouro ou pagamento. Mas o rei elfico não queria treta logo de cara. Ele queria esperar. Ele achava que poderia acontecer algo que trouxesse a reconciliação. Ele não queria ter que chegar no ponto de iniciar uma batalha. Mas os anões estavam pensando em coisas muito diferentes. A ideia da pedra Arkin estar com homens e elfos ferveia em seus pensamentos. Então, sem nenhum sinal, eles avançaram silenciosamente para o ataque. Arcos uniam, flechas assobiavam. A batalha entre anões contra homens e elfos estava começando. Só que mais de repente ainda veio uma terrível escuridão. Uma nuvem negra cobriu o céu. Um trovão ecoou sobre a montanha. E um relâmpago acendeu-lhe o pico. E embaixo do trovão, outra escuridão pôde ser vista. Uma vasta nuvem de pássaros tão densa que não se via nenhuma luz entre suas asas. Parei! Gritou Gandalf entre os anões que avançavam com as suas tropas. Parei! O terror caiu sobre todos vocês. Os gobelins estão a caminho. Eles vêm montados em lobos e trazem wards com eles. E assim começou uma batalha que ninguém esperava. A batalha dos cinco exércitos. De um lado estavam os gobelins e os warks. E do outro estavam elfos, homens e anões. Desde a morte do grande gobelim, o ódio pelos anões cresceu e se transformou em fúria. Os gobelins tinham conseguido notícias sobre o paradeiro dos anões. Então eles forjaram armas, armaram os soldados e então se juntaram e marcharam. Caminhavam sempre por túneis ou sob a proteção da nuvem. Foi assim que chegaram até lá. Nem mesmo os corvos sabiam da sua vinda até eles chegarem ali, diante da montanha solitária. Nem Gandalf estava esperando por esse ataque repentino. Os gobelins eram inimigos de todos. E com a chegada deles, todas as outras desavenças foram esquecidas. Anões, homens, elfos e Gandalf fizeram um plano apressado. Não faziam ideia de qual era o tamanho do exército dos gobelins e isso era muito perigoso. Só que o mais importante é que não deveriam deixar nenhum deles entrar na montanha de jeito nenhum. Eles tinham que atrair os gobelins para dentro do vale. E logo a trovoada passou. E junto dela, a nuvem de morcegos veio. Voando baixo, rodopiavam acima deles, vedando toda a luz e enchendo todos de puro terror. Para a montanha! Gritou Bardi. Homens, elfos e anões corriam cada um para os seus lugares. E lá de uma parte mais alta, eles puderam ver, escurecendo o sopé da montanha, uma multidão que corria. Logo na frente, os mais rápidos montadores de lobo corriam, gritavam e uivavam, rasgando o ar na distância. Alguns homens corajosos se postaram diante deles com coragem, demonstrando resistência. Mas logo foram derrubados por gobelins que chegavam e derramavam ódio por todo o vale. Suas bandeiras eram pretas e vermelhas, e eles avançavam como uma onda furiosa e desordenada. Olha, foi uma batalha terrível. A mais apavorante de todas as experiências de Bilbo. Embora sua presença tivesse sido completamente irrelevante. Na verdade, posso dizer que ele colocou o anel no início de tudo e desapareceu de vista. E os elfos foram os primeiros a atacar. Seu ódio pelos gobelins é feio e amargo. Suas lanças e espadas brilhavam no escuro com um clarão de chama fria. E assim que o exército do gobelins se concentrou no vale, lançaram contra eles uma saraivada de flechas com fogo nas pontas. E logo atrás das flechas, mil lanceiros desceram e atacaram e os gritos eram ensurdecedores. E no momento que eles estavam se recuperando do ataque, os elfos pararam de avançar. Um fugido grave ecoou pelo vale com gritos de... Mória! Dãe! Dãe! Os anões da colina de ferro mergulharam pelo outro lado, segurando seus machados e picaretas. E junto com ele, os homens do lago, segurando as suas enormes espadas. E o pânico tomou conta dos gobelins. Que mal eles se viraram pra enfrentar o novo ataque e os elfos atacaram outra vez! Muitos dos gobelins fugiam pelo rio pra escapar da armadilha. E muitos de seus próprios lobos se voltaram contra eles, despedaçando os mortos e feridos. A vitória parecia próxima quando um grito ecoou dos picos acima. Os gobelins escalaram a montanha pelo outro lado. E outros desciam correndo que nem loucos, desgovernados, atropelando tudo que viam pela frente. Estavam atacando por cima! E agora, a vitória era só uma esperança. O dia avançava. E gobelins enormes se juntaram de novo no vale. E logo, uma escuridão verdadeira cobriu o céu. Grandes morcegos voavam em cima das cabeças e orelhas dos homens e elfos. E grudavam feito vampiro nos corpos caídos no chão. E Bard lutando. Senhorasca encurralado. E de repente, ouviu-se um grito. E do portão da montanha, veio o chamado de uma trombeta. Era Thorin. Derrubaram parte da muralha de pedras. E o rei, sob a montanha, saltou à frente. E logo atrás dele, todos os seus companheiros. E lá das alturas, os gobelins jogavam pedras, mas os anões resistiram. Desceram pela lateral da montanha e correram para a batalha. Lobos e montadores fugiam diante deles. Thorin dava vários golpes com seu machado e parecia que nada era capaz de machucá-lo. E aí a treta ficou maior ainda. Homens, elfos e anões correram para a montanha para impedir a entrada dos gobelins a qualquer custo. Era golpe de espada de um lado, golpe de machado do outro. E muitos gobelins iam caindo pelo chão. Mas junto com os cadáveres de gobelins, estavam também os cadáveres de homens, elfos e anões. E à medida que o tempo ia passando, seus ataques iam começando a ficar mais lentos, mais cansados. Mas os gobelins vinham de todos os lados, vinham de cima, de baixo. E logo estavam todos acuados num grande círculo. Cercado por toda a volta por gobelins e lobos que atacavam sem parar. Eles não desistiam de atacar a montanha. Eram muitos. E mesmo fazendo de tudo, anões, homens e elfos eram derrubados aos montes por todos os lados. Bilbo viu tudo isso com muita tristeza. O fim não parecia distante. Bilbo só pensava que não demoraria muito para os gobelins ganharem os portões. E matassem ou capturassem todos. Um por um. Até não sobrar mais ninguém. Aquilo era de fazer qualquer um chorar. Ainda mais depois de tudo o que eles tinham vivido até chegar lá. Era melhor que Smog tivesse ficado com tudo do que ver seus amigos serem derrotados daquele jeito. Que desgraça. As nuvens foram rasgadas pelo vento e um pôr do sol vermelho surgiu no oeste. Bilbo olhou em volta. E olhando para o céu ele viu algo que fez o seu coração pular. Vultos escuros. Pequenos ao longe mas majestosos. Eram... Eram... Águias! As águias! Os olhos de Bilbo raramente se enganavam. As águias desciam com o vento. Fileira após fileira. Num exército enorme. Um exército que reunia todos os ninhos do norte. São as águias! Gritava Bilbo pulando e mexendo os braços. Mas ele estava com um anel. E não podia ser visto por ninguém. Mas podia ser ouvido. Logo sua voz atravessou o vale. E muitos olhos curiosos olharam para o céu. Mas não viam nada. Bilbo gritou mais uma vez. Mas naquele momento uma pedra veio rolando de cima. Bateu com força em seu elmo. E ele caiu. Perdendo todos os sentidos. Perdendo todos os sentidos.